Música Mestre do COD aqui galera E hoje trazendo pra vocês Mais uma gameplay comentada do canal Curizada e hoje aqui com mais um episódio Do nosso Mastro Commander Esse vídeo era pra estar saindo ontem Mas eu não quis gravar Não tava muito na vibe então eu acabei não gravando Mas eu estou gravando aqui hoje E se você não viu já teve um vídeo No canal hoje do Em Busca dos Dogs Então dê uma olhada lá e acompanha A série beleza Vamos ver nossas classes marotas aqui Acho que saiu Minha irmã Minha irmã como é que se fala Tossindo de fundo Mas tudo bem beleza Hoje eu tô vindo jogar um gun game Então vamos ver quantas pessoas tem online Jogos de grupo, jogos de armas Mas vamos lá, vamos ver se a gente acha um gun game maroto aqui Já achamos uma partida Meu parceiro Hoje aqui não precisa nem cortar Porque achou a partida Like a boss Mapa Rejacked Vamos ver se vai estar no começo Pelo menos Apareceu lá que tava todo mundo com zero Vamos ver O cara tá com 30 pontos já Galera Vamos lá Vamos pra virada época aqui Vou começar a trazer vídeo Que eu quero gravar o bagulho Né meu parceiro Já matamos o Nossa Matei o primeiro aqui com o Hitmarkson Então o cara tá de 12 aqui Meu parceiro Chupa Vem cá Vem cá Vem cá Não tem ninguém aqui Vai vamos lá Ele vai vir aqui Cadê o cara velho Ele tá aqui velho Matei Ele vai subir aqui Vai vir aqui na minha cara Nossa matei E tem um cara aqui velho Um cara aqui maluca dele velho Ele tá ali cara Para de correr viado Nossa senhora me matou cara Vamos lá Vamos lá A gente não pode perder muito tempo Se a gente quer ganhar cara A gente não pode perder muito tempo Meu parceiro Nossa eu matei aqui Like a boss Já matei mais um E tem outro aqui Me matou De executor Mas a gente já tá chegando galera A gente tá chegando Estamos aqui de Scorpion Olha o cara de 12 Nossa eu matei Like a boss aqui agora Ele vai meter a carosca aqui Não meteu a carosca Ele vai nascer aqui atrás Ele tá de 12 Matei Matei Mete a carosca filho Cadê os cara que tava aqui velho Tá aqui Nossa senhora Me matou ali cara Não tem como ganhar nessa O cara lá velho Mete a cara Nossa me matou cara O cara tá ganhando Curizada Vamos lá Vamos lá Por isso que eu gosto De jogar game game É frenetics Frenetics o bagulho Matei Cadê o cara Cadê o cara velho Ai 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 Mata Boa Tem um cara aqui Maluco Acho que essa aqui Não vai dar pra ganhar O cara joga bem velho O cara joga bem O cara joga bem Nossa senhora Olha isso que ele fez velho Tem um cara aqui Maluco Nossa Mitei Ai tem um cara aqui Mata não Mata não Nossa chance de alcançar velho Tem um vagabundo aqui cara Cadê ele velho Cadê ele, cadê ele, cadê ele, cadê ele Mata, mata, mata Boa matei Calma Ele vai nascer atrás de nós Aí mete a carinha Vem Chupa Ah não Vai A gente tá ganhando Tá ganhando Tem cara aqui E chupa velho Meu Deus Olha que lindo que foi isso Nossa Chupa aí também cara Vamos lá RPG Ele vai nascer lá Mete a carota Ele nos enganou Galera Nossa velho Ele tá junto com nós Cara tá empatado Ai caralho Carregar não Ele vai ganhar galera Ele aceitou essa merda em mim Cara Cadê o cara velho O cara velho Nossa matei sem querer ali Cadê o cara Vai vir aqui na corrida Aqui ó Vamos ver aí Ai Tá de 12 Mata Ai Caralho Eu sou horrível nisso aqui velho Se eu fosse bom Vem Ai Caralho velho Tá empatado velho Tá empatado Eu sou muito ruim na crossbow Nossa acho que pegou Não pegou Não acredito Eu vou perder galera Vou perder por um Agora pegou Nossa chance Nossa chance Chupa Chupa Viada épica Caralho 20 a 11 velho 20 barra 11 Cara Caralho No finalzinho Olha só Miradão ali Head chups Olha só o cara Metendo bala em mim Tomou um headshot E nem viu Rapaz Ele me acertou um tiro Subiu a minha mira Foi certinho No headshot Cara Meu parceiro Vamos lá Que vai ser duas partidas Galera Hoje eu tô afim De jogar um gun game Maroto Vamos ver quanto Que a gente chupou Ó Passamos É o problema É que dá 5 mil XP Né cara Isso que é foda Mas o negócio é se divertir Né cara A gente tem até o lançamento Do Black Ops 3 Pra terminar essa série Com certeza vai terminar Então eu vou dar um corte No vídeo aqui Vou ficar na mesma partida Mas eu vou cortar Pra não ficar muito longo o vídeo Já volto aí Voltamos aqui Agora sim Sem perder muito tempo Ficamos na mesma sala Mapa No King Fucking Tal Vamos lá galera Cara Eu tava pensando Vou fazer uma série Do gun game Cara Em busca dos Flowers Flowers no gun game Será que rende a série Cara Pra quem não sabe Que é flowers É tu jogar a partida Sem morrer Então eu vou ter que matar Os 20 Sem morrer Cara E é quase que impossível Fazer isso Né cara Já morri a primeira Mas ia ser foda A série Galera O que vocês acham Diga nos comentários Aí pra nós Chupa Ai morri Vamos lá Os caras Tão que nem louco Aqui já Chupa Pra camperar Cara Nossa Só deu Vitmark Nossa senhora Que eu matei Esse cara Maluco Nossa Cara Já morri Estamos em primeiro Vamos lá Matei Olha o cara Nascendo ali Já foi pro saco Calma Cara Calma Vamos na fé O cara lá Já foi pro saco Vai nascer aqui Meu Deus Que mira horrível É tudo isso É falta do estoque Galera Se tivesse estoque Cara Ia ajudar pra caralha Vamos lá A gente começou no streak Aqui agora A gente já faz Tão tempinho sem morrer Olha o cara aqui Nossa Tomou ali Vai para pra carregar Mata não Mata não Chupa Tem um cara nas minhas costas Sai Vem Ai roubaram minha kill Mata Nossa velho A mira subiu Quando ele me acertou o tiro Cara Nossa 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 Matei Vai vir aqui ó Vem Vem cara Vem Vem cara Ah velho Ele demorou demais pra vir Aí na hora que ele veio Chupa Boa Vamos lá Vamos lá Que a gente tá em primeirão Errei esse tiro Deixa a carosca Deixa a carosca Filho Chupa Ah velho O cara tá chegando O cara tá chegando Galera O cara tá chegando Vamos se concentrar No bagulho Olha o cara Campeirando Que feio Que feio Campeirando Meu parceiro Ai não deu Caralho Nossa matei Pelo menos eu matei Matei os dois Eu acho Cara Vai Vamos lá Tá perto do final O cara foi pra trás Na hora Eu tinha mirado certinho Cara Ia dar no coco dele lá Véi Bom No coco não ia ser Né Mas Opa Opa Vamos lá É o último Quem será o último Quem será a final kill Nossa Ele roubou minha kill Velho Ó esse Tá de sniper Tá de sniper Fica fácil Tá de sniper Fica fácil Tá de sniper Fica fácil Chupa Bom galera Espero que vocês tenham gostado Se gostar já sabe Deixa o like maroto O favorito pra ajudar A ligação do vídeo do canal Me deixa um comentário Se acharam desse vídeo E o que vocês acham Dessa série cara Em busca do flowers No gun game Cara Acho que ia ficar bacana Véi Ia ficar uma série Acho que ia ser difícil Mas da hora Galera Só lembrando que Depois de deixar o like Aparecem as formas De compartilhamento aí embaixo Compartilha no facebook Que vai ajudar demais O canal Beleza gurizada Não custa nada Você dar uma ajuda Lá no canal Tá na mão Então era isso Eu vou me despedindo por aqui Falou Até mais E Fui